DJNK3 O moleque é pouco bota Essa piranha é do Parque Leão Gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca Vinte e quatro horas por dia Dá pra ser decada por cima da pica Faz sua puta pra valdia Dá pra ser decada por cima da pica Faz sua puta pra valdia